Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família, a sua revista de informação de todas as manhãs. Hoje eu vou te contar todos os benefícios de se tomar uma colher de vinagre de maçã antes de dormir. Apesar de seu cheiro forte e sabor intenso, o vinagre de maçã é popular entre os alimentos saudáveis, porque é um super alimento e oferece muitos benefícios para a saúde. De fato, beber vinagre de maçã antes de ir para a cama à noite ajuda a promover grandes benefícios para a saúde. O refluxo ácido às vezes é causado pela hidrocloridrina, um baixo ácido estomacal. Se você tem, pode ter dificuldade em digerir totalmente os alimentos. O baixo ácido estomacal também pode afetar a capacidade do organismo de eliminar as bactérias prejudiciais ao seu intestino, o que pode levar a um emagrecimento, pode levar também a um crescimento excessivo de insalubre de bactérias. Algo do ácido também pode acabar com o seu esôfago. Se você tiver refluxo ácido, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã a um copo grande de água. Misture bem e beba a água do vinagre de maçã cerca de uma hora antes de ir para a cama. O vinagre de maçã pode ajudar a restaurar a acidez do seu estômago, eliminando assim bactérias do intestino. Pode ajudar também a aliviar uma dor de garganta. Alguns especialistas sugerem que a bactéria que provoca uma dor de garganta não pode se multiplicar no meio ácido que o vinagre de maçã cria. O vinagre de maçã também possui propriedades antimicrobianas naturais. Se você tiver dor de garganta, dilua uma colher de chá de vinagre em um pouco de água morna uma hora antes de ir para a cama. Após 30 minutos, tome outra colher de chá. Dilua o vinagre para não danificar o esmalte dos seus dentes e também queimar o esôfago. Você deve começar a se sentir um pouco melhor quando acordar na manhã seguinte. Alguns profissionais de saúde sugerem tomar algum vinagre de maçã para aliviar dores digestivas, como inchaço e até náusea. Adicione uma colher de chá de vinagre de maçã a um copo de água antes de dormir para aliviar a ingestão. E esse foi o vídeo de hoje. Foi as dicas de hoje. Se você não conhecia os benefícios do vinagre de maçã e agora você conhece, deixe um joinha neste vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou de todos esses benefícios. Já conhecia? Comenta aí embaixo. Deixe também um joinha e também a sua inscrição, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!